Galera, já estou postando um vídeo aí que está editando, ou não está editando, mas sim está carregando para editar Eu editei o vídeo galera, eu aprendi a editar vídeo, agora sim os vídeos do meu canal vai ficar muito da hora E já está saindo aí um vídeo galera Depois desse aqui que eu estou fazendo aqui, eu vou postar um vídeo do mundo do Herobrine galera Sim, eu fiz né, e editei, ficou muito legal, e é isso mano Um outro aviso aqui né galera, aprendi a editar vídeo e é isso mano Agora sim, vai ficar muito mais legal aí os meus vídeos né, como era antes Porque quem editava era o meu pai Eu não sei galera, colocar aqueles bichinhos de tela, não vou falar né mano, não vou falar não Então é isso galera, eu vim dar outra vez aqui, está saindo um novo vídeo aí né, que eu vou postar hoje mesmo Postar aí do Herobrine no Minecraft né Tá doido Olha o Luigi ali E é isso galera, só fui dar um aviso, tchau, falou e tchau Hã?